O nascimento de um novo mundo. O universo do blockchain sports. Nossa história começa no Brasil. Largo os maiores jogadores de futebol da humanidade. Quem poderia imaginar que esse jovem garoto um dia se tornaria uma lenda? Uma pessoa talentosa precisa de apoio. O destino sorri para aqueles que correm em sua direção. Que testam sua força e provam ao mundo que ele é o melhor. O melhor dos melhores. O que é um milagre? É fácil chamar de milagre algo que surge do vazio. E começa a se formar no espaço adquirindo uma forma individual. Esse é o futuro daqueles que farão parte da Copiara Academy. Quem é digno de tal futuro? Entre os muitos jogadores, é muito difícil determinar o melhor. Vamos apresentar a você os olheiros profissionais da blockchain sports football. Agente licenciado pela FIFA e gerente esportivo Matula Nidalgas. Cada um desses garotos receberá muita atenção dos olheiros. O restante dependerá apenas de seu desempenho e de seu desejo de se tornar o melhor. Milhares de crianças talentosas estão esperando por uma virada global em seu destino. O blockchain sports football já está em todos os continentes, desde a terra do sol nascente até o Brasil. O fundador da blockchain sports, Dmitry Saxonov, juntamente com seus parceiros, está constantemente no centro das atenções. A empresa está se expandindo. A escala de cooperação está atingindo o mais alto nível. A velocidade da tomada de decisões depende do objetivo escolhido, e ele está definido. Dar às crianças talentosas a oportunidade de realizar seus sonhos mais queridos e encontrar seu destino. O futuro começa aqui e agora. E em um futuro próximo, serão construídos para nossos atletas. Um estádio para 10 mil espectadores. Campos de futebol de diferentes tamanhos. Uma quadra de futebol. Uma piscina olímpica. Uma academia. Um centro médico. Alojamentos. Um complexo de restaurantes. Além de instalações educacionais. A dinâmica do projeto blockchain sports football é surpreendente. Graças à frutífera parceria com o governo do estado do Ceará, o projeto blockchain sports football recebeu 500 campos de futebol para a seleção de talentos. A academia central acopiada, apoiada pela blockchain sports, está cheia de vida. O meio-campista defensivo e treinador. Zagueiro, Jônatas Domingos. Zagueiro direito e técnico, Leandro da Silva. Zagueiro central e técnico, Antônio Ferreiro de Oliveira Júnior. Jôni Batista Campos, preparador físico, Sérgio Pereira Barbosa. Alcides da Silva Araújo. Antônio Marques Salles Ferreira. O processo de treinamento é realizado sob a orientação de especialistas experientes. Volumes crescentes de transferências de jovens jogadores de futebol brasileiros. Nicho livre de jovens nas negociações de transferências de futebol. Quase ninguém está envolvido na seleção de jovens talentos. O processo de treinamento é realizado sob a orientação de jovens talentos. O processo de treinamento é realizado sob a orientação de jovens talentos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL